Nós queremos agradecer a vocês por toda a energia, por todo o carinho, por toda a força e apoio que vocês dão a essa banda E a todas as bandas que vão sumir nesse fogo aqui hoje Nós queremos agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse evento A todos os colaboradores, a todas as pessoas que trabalharam para que isso acontecesse aqui hoje Pra fechar, a gente vai tocar uma especial pra vocês Aqui nós Música Música E clipamento de arc tranquilo Laterista e disponibiliza E aqueles que precisam de um presente E a следação de vou fazer Ele sempre que ketem E lhe bondega desligados Basando Arcana A esperança destrutiva E o tante destrutora As se envolver do mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL